Diz Coração Daniel Milano me convidou para que eu voltasse a Picos, estamos aí, vamos fazer esse grande show, temos a participação de alguns artistas aí da terra, em especial o meu amigo Odorico Carvalho, esse cara que eu sou fã desde sempre. É isso aí gente, conto com a presença de todos vocês, vamos cantar os grandes sucessos da minha carreira e muitas músicas que todos vocês conhecem, tá bom então, meu muito obrigado, obrigado aqui a TV Picos. Obrigado.